Lucimar, mãe de um dos torcedores, foi uma das primeiras a chegar. A ansiedade era grande pela volta do filho. Nossa, gente, a espera foi tanta que quando eu tive essa notícia boa, foi um sonho. Familiares de outro torcedor, o Rafael, chegaram para recebê-lo vestindo uma camisa estampada. Durante os mais de 100 dias preso na Bolívia, ele perdeu a avó. Para compensar a dor, a mãe caprichou no almoço de domingo. Comidinha mineira, né? Claro, né? No desembarque, tumulto e muita emoção. Os familiares cantaram, abraçaram os torcedores e invadiram a área de segurança delimitada pelas autoridades. Fábio, presidente da torcida organizada Pavilhão 9, também esteve preso com o grupo. Força para eles lá e nós vamos correr atrás da liberdade deles. Agora nós temos sete aqui na rua e tem cinco lá e tem a nação corintiana toda para ajudar.